Esse é o Ancapsu e nós vamos falar sobre o mega depoimento que a Polícia Federal fez de todo mundo ao mesmo tempo na questão das joias e coisa e tal e que no final das contas ficou todo mundo em silêncio, o único que falou foi o Cid porque teve um depoimento à parte dele mas o fato é que tá muito engraçado esse pessoal querendo extrair do silêncio do Bolsonaro e da Michele alguma coisa nisso daí e na verdade o que acontece nesse caso foi o desespero da Polícia Federal porque ela sabe que esse caso vai sair do STF não tem lógica nenhuma esse caso tá no STF e essa foi a última grande jogada que eles tentaram pra dar alguma publicidade nisso daí vamos entender o que aconteceu e por que não vai influenciar nada esse negócio do silêncio do Bolsonaro só a esquerda que tá fazendo um auê nisso daí sendo que o silêncio não apenas é um direito como não pode ser usado contra o acusado ao contrário do que diz o Dino aqui que tá falando como se ele soubesse alguma coisa de direito que cabe à justiça interpretar não, ele tá fazendo essa jogada aqui pro público porque ele quer que o público interprete de um jeito ruim o silêncio quando na verdade não tem nada disso essa notícia foi sugerida por um monte de gente lá no arroba Ancapsubot obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia vocês sabem, eu tô sem o meu sistema não consigo acreditar as pessoas ainda mas agradeço a todo mundo e agradeço também a você que tá assistindo o nosso vídeo se você gosta do nosso conteúdo, por favor deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o que que aconteceu? A Polícia Federal tinha marcado um mega depoimento de todo mundo envolvido no caso das joias do Bolsonaro que é um caso que não tem nada, né? porque a imprensa tentou fazer disso um escândalo enorme mas eles têm o problema da realidade, né? o fato de que as joias foram todas devolvidas ao TCU então não tem nada de errado não tem como ter nada de errado na verdade isso pode acabar causando mais confusão pro Lula do que pro Bolsonaro porque o Lula sim tem presentes que ele recebeu da época que ele foi presidente e até hoje não devolveu, né? mas enfim, o fato é esse, né? a Polícia Federal tá com esse caso no STF o que é um absurdo ninguém envolvido no caso tem prerrogativa de função Bolsonaro não é mais presidente nenhum dos envolvidos é presidente então no final das contas não tem nenhum motivo pra isso estar no STF a não ser o motivo óbvio de que isso é uma ação política não é uma ação jurídica isso não tem nada de envolvimento de justiça de busca de justiça e coisa e tal isso é meramente um ataque político contra o Bolsonaro típico de agentes socialistas sul-americanos o Maduro faz isso o tempo todo o cara lá da Nicarágua faz isso o tempo todo o Ortega faz isso o tempo todo em Cuba se faz isso o tempo todo também é típico de regime bolivarianista é o que tá sendo feito aqui no Brasil pelo STF e o governo Lula estão querendo criar casos já tornaram o Bolsonaro inelegível de novo, típico de Venezuela e Nicarágua quando vier esse pessoal isentão aí da imprensa dizendo não, que acha um absurdo o Lula está se aproximando da Venezuela lembra que esse mesmo pessoal acha super normal o Lula ter tornado o principal adversário dele inelegível na eleição é, não, não, a Venezuela, ditadura o Maduro é um ditador e coisa e tal o Ortega é um ditador esse pessoal reclama aí da isentosfera mas eles acham normalíssimo a coisa mais normal do mundo que Bolsonaro seja tornado inelegível pra 2026, sendo que é a mesma coisa o que o Lula tá fazendo o Lula junto com o STF o grupelho da ditadura brasileira tá fazendo aqui no Brasil é exatamente o mesmo que o Maduro tá fazendo e que o Ortega tá fazendo lá na Nicarágua o Maduro fazendo na Venezuela e o Ortega na Nicarágua enfim, segue a perseguição normal típico de republiqueta de banana e aí o que aconteceu? esse caso não tem porque estar no STF já foi pro plenário e já tem vários votos contra a competência do STF o STF não tem como se manter nisso daí até porque os ministros não querem é só o Alexandre de Moraes que é da turminha da galera que tá aí no golpe tá aí dando golpe no Brasil é só esse pessoal dessa turminha que quer o resto do STF nem quer se meter nisso por quê? porque num momento que um caso como esse que não tem ninguém com prerrogativa de função também for responsabilidade do STF o STF morre porque já tem processo demais então isso vai cair só que a Polícia Federal sabe que sem ajuda sem a mão amiga do Alexandre de Moraes empurrando esse processo esse processo não anda porque não tem nada as coisas foram todas devolvidas pro TCU não tem nenhuma joia a mais que não tenha sido devolvida que não tenha sido contabilizada que não esteja já na mão do TCU então não tem caso não tem nada aqui tirando o Alexandre de Moraes querendo sacanear Bolsonaro junto com o Lula não tem mais nada além disso então esse caso vai sair do STF a Polícia Federal está tentando uma última cartada chamou todos os envolvidos pra fazer uma declaração ao mesmo tempo um depoimento ao mesmo tempo que aí um não pode combinar com o outro como se isso fosse alguma coisa é mais um caso político por óbvio o pessoal se manteve em silêncio é o melhor a fazer nesse caso evidentemente que os advogados instruíram eles a fazer isso você tá sendo acusado é seu direito de se manter em silêncio e ao contrário do que diz o Flávio Dino aqui que não que o silêncio é um direito cabe a justiça interpretar não, não cabe a justiça é clara o devido processo legal diz que não apenas o direito é um silêncio como ele não pode ser interpretado em desfavor do acusado ou seja, se manter em silêncio não quer dizer nada só quer dizer que isso é um problema pra Polícia Federal por quê? porque ela não conseguiu a tal bala de prata que ela esperava conseguir com Bolsonaro quem tem que provar alguma coisa que tem alguma coisa de errada é a Polícia Federal e por mais que ela esteja tentando por mais que ela esteja forçando a barra por mais que o Alexandre de Moraes e o STF estejam ajudando eles não conseguiram nada olha só que coisa houve uma época que um diretor da Polícia Federal foi proibido de assumir porque seria interferência na Polícia Federal hoje em dia a Polícia Federal totalmente submissa o Flávio Dino e o STF aplaudindo bacana, que bom, que lindo que beleza, né? impressionante isso, não é mesmo? pois bem, então é isso teve um mega depoimento e desse mega depoimento não saiu nada porque ninguém falou nada é óbvio porque o acusado não precisa falar nada é a Polícia que tem que construir o caso em cima foi realmente uma tentativa desesperada da Polícia antes desse caso cair do STF pois bem, e além disso ao mesmo tempo estava o Cid e o Cid falou o Cid falou porque ele tem um advogado ele assumiu a culpa de tudo disse que foi ele que botou as joias pra vender porque ele interpretou a portaria como sendo algo referente a isso daí e botou a joia pra vender e Bolsonaro não tem nada a ver com isso foi a palavra do Cid repara que até o que eles esperavam que o Cid fosse entregar a Bolsonaro aliás, na imprensa chegou a sair notícias dizendo que o Cid iria entregar a Bolsonaro e coisa e tal não, o cara fez o correto ele assumiu a coisa não precisava ter feito isso mas ele fez até porque não tem crime nenhum as joias foram todas devolvidas é o que a gente está falando o pessoal está colocando isso daqui como se fosse um ato de imolação do Cid não o advogado explicou pra ele não tem crime não tem nada ali ou seja, o Cid falou que interpretou a portaria achou que podia vender as joias vendeu as joias depois descobriu que não podia vender as joias devolveu tudo pro TCU pronto o que tem nisso daí? não tem nada de errado nisso daí é uma interpretação de uma portaria de 2018 que, ok interpretou errado beleza não teve nenhum prejuízo pra União não teve nenhum prejuízo pra Presidência da República e principalmente o Cid não colocou o Bolsonaro como mandante da coisa ou seja, o que a Polícia Federal esperava de alguma coisa que acabou não acontecendo mais uma vez esse caso se mostrou ser um pastel de vento das coisas ou seja, não tem nada ali no final das contas a imprensa faz um caos com isso daí e no final das contas não tem nada ali é o que a gente sabia que ia acontecer desde o início até porque o Cid pode fazer isso como eu disse não tem crime pra ele também ele vai ser acusado de quê? de ter cotado as joias? de ter colocado pra vender as joias que ele achava que eram dele? não isso não é crime ah, mas interpretou errado a norma a norma de dizer que tinha que ficar com o governo beleza no momento que o TCU falou isso foi tudo devolvido pro TCU e aí? qual foi o crime nesse caso? enfim o pessoal tá preocupado aqui a própria OAB tá levantando algumas preocupações por força do advogado do Fábio Van Harten que levantou os problemas disso daí ninguém tem foro no STF por que o STF? por que esse caso tá no STF? isso é um absurdo completo a própria PGR já falou que não é justificativa não deveria estar no STF deveria estar na vara federal de Guarulhos sei lá onde é que é o caso aqui e os advogados estão todos abismados com isso porque a OAB não faz nada virou um caso que é um mostrengo um caso em que o STF não tem competência mas ele diz que julga e aí? como é que funciona isso daí? quer dizer que o STF agora pode pegar qualquer caso no Brasil apontar e falar eu quero julgar esse caso aí isso é uma é uma quebra do princípio do juiz natural absurda enfim essa situação já tá sendo questionado até na OAB que você sabe a OAB detesta Bolsonaro ama Lula adoraria fazer parte do golpezinho lá do Alexandre de Moraes com o Lula mas infelizmente tá ficando tão clara tão descarada a quebra dos princípios de justiça por esse pessoal que até a OAB tá ficando sem jeito nisso daí o pessoal ainda tentou colocar aqui não que a Michele Bolsonaro alega a competência da Justiça Federal pra justificar o silêncio da Polícia Federal não precisa justificar o silêncio nenhum silêncio é direito dela eu também não falaria ninguém deveria falar nessa situação aliás isso é uma coisa que eu falo sempre pessoal tomem muito cuidado se eu estiver envolvido em qualquer situação não tenta se justificar policial não é seu amigo não é seu camarada não tá ali pra bater papo contigo o que você falar pro policial vai ser usado contra você nada vai ser usado pra te ajudar por mais que você tenha a justificativa mais linda do mundo isso nunca vai ser usado pra te ajudar só pode ser usado pra te prejudicar então esquece esse troço o negócio é não falar nada mesmo deixa pro seu advogado resolver eu falo sempre isso se for pego em blitz se for pego numa situação complicada gente por mais que você seja inocente por mais que você não tenha feito nada de errado acontece de você estar no lugar errado na hora errada e a polícia te pegar lá lembra sempre disso não fale nada o que você vai ser o que você falar pode ser usado contra você nunca vai ser usado a seu favor nenhuma desculpa que você der o policial não é seu amigo que você tem que justificar não é seu camarada que você tem que explicar as coisas pra ele não ele é um cara que tá ali agindo pelo estado ele é a força armada do estado ele é um cara que tá ali pra te oprimir você não deve falar nada com o policial em situação alguma o seu advogado fala porque o seu advogado conhece um pouco mais do assunto vai saber evitar os espinhos mais problemáticos nessa história toda enfim então ela não precisa justificar o silêncio não falou nada e é isso aí o mais engraçado é que agora a imprensa tá tentando fazer isso que não dizendo que não olha só o que o Matheus Leitão veio falar aqui essa coluna dele chega a estar engraçada com o que ele levanta aqui como supostamente a fragilidade do Bolsonaro olha só o grande dilema que pode derrubar a popularidade do Bolsonaro e a comparação com o Lula e aí ele fala que Bolsonaro foi levado pra o político que já comprovou ser capaz de arrastar multidões permaneceu em silêncio na investigação da Joyce ué porque é lógico é um caso político é um caso que evidentemente estão jogando contra ele sem ter absolutamente nada qualquer coisa que ele falasse ia ser usado contra ele diga-se de passagem sabe quem ficou calado também o Lula lembra quando o Sérgio Moro convocou o Lula lá em São Paulo que ele foi prestar depoimento na delegacia lá em São Paulo adivinha o Lula não falou nada pois é né lógico que não ia falar também né mesmo culpados não falam nada nesse caso o Bolsonaro que nem é culpado lógico que não ia falar nada também aí ele diz aqui na última quinta-feira o Bolsonaro não foi recebido pelas pessoas na Polícia Federal mas desde quando que as pesquisas apoiadores de Bolsonaro foram na porta de Polícia Federal apoiar Bolsonaro não tem essa coisa não o pessoal sabe que Bolsonaro é inocente sabe que isso tudo aí é armado não tem porquê ficar fazendo demonstração na frente da polícia e diga-se de passagem ultimamente é até perigoso isso porque o Alexandre de Moraes manda prender esse pessoal né e aí é engraçado que ele vem a comparação aqui dizendo que não porque agora é aí que está o dilema ele não falou nada e vai ficar provado que ele é culpado porque ele não falou nada e coisa tão caramba todo mundo sabe que não tem nada nesse caso das joias que as joias foram todas devolvidas para o TCU que não tem nada que Bolsonaro tenha de efeito de errado aí o cara insiste nessa história mas o mais engraçado ele falando aqui isso aqui vai ser lindo de ver esse pessoal quebrando a cara não o Bolsonaro inflou o conservadorismo mas ele é uma coisa efêmera é um fenômeno efêmero que Lula construiu a vida política dele desde os sindicatos e coisa e tal Bolsonaro é uma coisa efêmera e coisa e tal esse pessoal não percebe que Bolsonaro tem um histórico muito grande também pode ver a história política do Bolsonaro justamente contra o Lula e contra a esquerda enorme também e mais de uma coisa o que esse pessoal não percebe é como as condições mudaram esse pessoal continua apostando no Lula vendo a situação pela ótica anterior antes da informação descentralizada e distribuída eles dizem não aqui olha só diferente de Lula que veio do movimento sindical e construiu um partido fazendo parte da luta ah para com isso cara até parece que o Lula o Lula era um x9 dos militares entregou um monte de gente do movimento para os militares todo mundo sabe disso essa história é conhecida e pública no final das contas o Lula é só um aproveitador e vem esse pessoal não porque o Lula construiu a história dele no movimento sindical que ele fez a história eu não tenho dúvida nenhuma que Lula vai ficar para a história do Brasil infelizmente vai como Getúlio Vargas ficou também uma triste história do Brasil esses idiotas fascistas aparecem de tempos em tempos aqui na história brasileira infelizmente aí ele vem aqui não porque Bolsonaro é só aqui aquado calado aquado por investigações Bolsonaro pode perder todo o ativo que construiu se amarra que cativou os eleitores e coisa e tal será que ele vai perder isso? eu não acredito não esse pessoal está muito enganado sobre o que que influencia Bolsonaro eles estão achando que esse movimento é do Bolsonaro e coisa e tal quando não é esse movimento é um movimento espontâneo das redes sociais é muito mais forte do que eles imaginam e as redes sociais não vão voltar atrás porque esse tipo de coisa é igual caixinha de Pandora no momento que você abriu a caixinha de Pandora que a coisa saiu nunca mais você coloca para dentro de novo ninguém nunca mais vai aceitar ouvir informação centralizada de Rede Globo e isso aqui é o que? Veja? Veja e esses veículos tudo chapa branca do socialismo ninguém nunca mais vai levar isso aqui a sério justamente porque tem a possibilidade agora de conversar com outras pessoas de ter informação descentralizada e distribuída boa sorte aí Matheus Leitão vamos ver daqui a 10 anos quem é que vai ter razão obrigado por assistir o vídeo até o final além de curtir compartilhar e se inscrever no canal considere se tornar patrocinador com valores a partir de 1,99 reais clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela e se inscrever